Pela primeira vez, um comitê de ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, vai acompanhar a transição governamental após o resultado das eleições presidenciais. Segundo o tribunal, o comitê foi formado a partir da competência constitucional de fiscalizar a administração pública e vai supervisionar o processo de transição dos governos para garantir que a legislação seja cumprida rigorosamente. O comitê tem prazo de 90 dias no âmbito federal. O TCU também abriu o processo de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade do processo sobre os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros. De acordo com a lei, a Casa Civil da Presidência da República é o órgão central de interlocução do governo que se encerra com o governo eleito. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim.